No Piauí, mulher tem dia e tem hora para apanhar, domingos e segundas-feiras, entre meia-noite e uma hora da manhã. Elas também revelam que a mulher mais agredida é parda, pobre e adulta, tem entre 29 e 59 anos de idade. A maioria das agressões é pelo uso de objetos cortantes, principalmente facas. A coleta de dados pelo núcleo de feminicídio serve para conhecer o perfil do agressor e das agredidas, bem como das crianças também. Mas mais do que isso, serve para a elaboração de políticas públicas de prevenção desse tipo de crime. E a tecnologia tem sido uma aliada importante no estado do Piauí. E amanhã, uma nova ferramenta será lançada, o aplicativo Salve Maria, que tem como objetivo inserir dentro desse contexto de denúncias também os terceiros. São vizinhos, são parentes que sabem das agressões e quase sempre se calam. Além disso, o aplicativo também vai facilitar as prisões em flagrante. Isso significa menos impunidade para os agressores. O Salve Maria tem duas opções de botões, um deles para a mulher agredida e outro para ser utilizado por testemunhas, como explica o diretor técnico da agência de tecnologia, a ATI, que desenvolveu o aplicativo após quatro meses de trabalho. É muito simples, baixou o aplicativo, ele pede só uma informação por questão de segurança, que é o CPF, ele só vai informar uma vez. E esse CPF é sigiloso. Nem a PM, nem a ATI, visualiza ele, só é disponibilizado por medida judicial. É como abertura de uma conta. Só medidas judicial, a gente pode saber quem ferra a denúncia. Então, garante totalmente o sigilo. Então, vai ter dois botões no aplicativo. Um, que é o botão do pânico, que é aquela ocorrência para atendimento emergencial, da mulher que está sofrendo uma agressão, ela vai apertar, simplesmente, clica no botão e vai acionar a delegacia, o batalhão mais próximo para fazer esse atendimento. E tem um botão onde ele pode fazer, qualquer cidadão vai poder fazer essa denúncia. O vizinho está vendo a agressão, ele vai poder tirar uma foto, gravar um vídeo, um áudio e enviar essa denúncia. E o batalhão também mais próximo, de acordo com o endereço informado, que nesse caso não pega a geolocalização, até por questão de segurança e de sigilo de quem está fazendo essa denúncia. Nós queremos o quê? Lançar um dispositivo para que a mulher, ela aperte esse botão e peça socorro para a polícia. Assim também, Cíntia, se tu ouvires uma vizinha tua, não é, gritar e sendo agredita, você aperta o botão e imediatamente a polícia vai se deslocar até o local. Podemos, o policial poderá dizer assim, mas delegada, chega lá, a mulher desiste. Ok, mas você já cumpriu sua missão, você fez cessar a violência e talvez você tenha salvo uma vida. É isso que nós queremos, e atingir o estupro interfamiliar. Uma das principais idealizadoras das políticas públicas de defesa da mulher, a vice-governadora Margarete Coelho, disse que a ferramenta é parte de um trabalho intenso do Estado para reduzir os indicadores de crimes contra mulheres. Uma política, aliás, que já é reconhecida nacionalmente. Nós podemos dirigir, planejar essas políticas e podemos, então, partir na frente, como o Estado do Piauí partiu na frente com o vazou, que combate a pornografia de vingança. Nós podemos partir na frente, combater o feminicídio, combater o estupro, prevenir os estupros. Enfim, a partir daí dizer que o Estado está presente e que os agressores das mulheres, eles vão ser punidos exemplarmente. Não adianta a polícia prender o agressor se a denúncia não vai ser feita e se essa denúncia não vai terminar com esse agressor exemplarmente punido. Precisamos formar e fortalecer cada vez mais essa rede.